Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo que se dá início aqui no canal de Daniela Souza Peixe, pessoal. Vim trazer uma carpa véu aí que os nossos vídeos pediram pra gente, tá? Ela tem 25cm, tá bom, pessoal? Olha, lindo, top que chegou aí, tá? Pra gente. Ela está disponível, tá bom? Se vocês quiserem adquirir aí, tá? É só ligar no 014, né? 997868426, chama no WhatsApp, tá bom, pessoal? Sou daqui de Marília, tá bom? Então, esse é um pequeno vídeo, tá bom? Mostrando pra vocês aí, ó, essa linda carpa véu, tá, pessoal? Está pra me centralizar bem certinho, pra vocês verem ela, tá? Então, é só mesmo aí um pequeninho vídeo, tá? Só pra falar pra vocês que ela está disponível aqui pra venda, tá bom? Vamos compartilhar esse vídeo, tá bom, pessoal? Pra chegar pra mais pessoas, quem puder estar assistindo as propagandas e vídeos Pra estar me ajudando aí, os anúncios, né? Dos vídeos, né? Porque é através deles que a gente ganha, né? No YouTube, o YouTube paga, o nosso patrão do YouTube nos paga, tá? Vocês assistindo as propagandas pra dar umas vidas pra gente, tá bom? Tô demorando um pouco aí no vídeo de vocês, mas tenha um pouco de paciência Que logo estarei nos vídeos de vocês, tá bom, pessoal? Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva Ativa o sino para receber todas as notificações Assim que eu postar vídeo, já vão cair pra vocês Vocês já vão estar antenados aí, né? Nos vídeos, né? Que estou fazendo No canal Daniela Souza Peixe tem de tudo um pouquinho agora Às vezes tem receita, às vezes tem um pouco da minha vida também, tá bom? Então, aí tem de tudo um pouquinho Me seguem aí nas redes sociais, tá bom, pessoal? Aqui é a Daniela Ferreira Aqui é a Daniela Peixes Meu Instagram é Daniela Peixes também, tá? Aí seguem aí por lá, pessoal, tá bom? Aí sempre tá tendo novidades no canal, né? A gente sempre tá trazendo novidades pra vocês, ó Deixa eu ver se eu consigo focar ela bem de perto aqui Pra me mostrar pra vocês ela, ó Olha que linda A coloração dela tá top, pessoal Pra vocês colocarem num Um tanque Ou num lago Nossa, pessoal Vão ficar top mesmo Só não conselho vocês colocarem ela em aquário, né? Porque senão Depende do aquário Se for um aquário grande, né? Aí sim Mas se for um aquário pequeno Eu não conselho vocês colocar Essa carta, tá bom? Vamos ver se eu consigo focalizar bem nela Aqui pra vocês verem, ó Mas ela tá com uma coloração muito linda, pessoal Muito linda mesmo Então venham logo, busquem ela aí Pra vocês colocarem ela no lago de vocês, né? Peçam ela aí, pessoal Tá bom? E a gente temos rações Temos peixe beta Temos aquarinhos, tá bom? Temos de tudo um pouquinho Temos rações Bombas Tá, pessoal? A gente trabalha com tudo um pouquinho Tá? Então esse aí foi um pequeno vídeo Tá? Mostrando essa linda carpa véu, ó Chegou Tá disponível, tá? No canal Daniela Souza Peixe Espero que vocês gostem, tá? Deixe o seu joinha pra me ajudar No crescimento do canal Tá bom? E vamos compartilhar, pessoal Com seus parentes Com seus amigos, né? Com quem vocês puder Pra tá me ajudando aí Tá bom? Deixe seus comentários lá E quem ainda não é inscrito Sim, inscreva Ativa o sininho para todas Tá? Eu sei que eu já falei Mas eu vou repetir de novo Tá bom, pessoal? Né? Pra vocês me ajudarem Deixar o seu positivo, né? Pra estar me ajudando Tá? Olha que linda, pessoal Olha que coisa maravilhosa Essa carpa véu 25 centímetros, pessoal Vocês vão amar E ficar encantado, pessoal Olha Olha Muito linda mesmo Olha Que linda Que maravilha, pessoal Tá bom? Então esse aí foi o pequeno vídeo Tá bom, pessoal? Quem ainda não faz parte Da família da gente Vem fazer Quem já faz Muito obrigada De coração Mesmo Tá bom? Então eu vou Encerrar o vídeo, pessoal Pra não ficar Muito longo Muito gratidão Sempre, sempre Vão na comunidade Deixa a cartinha lá Que depois eu estarei retornando A vocês Tá? Lá na comunidade Sempre Tem também Quem puder ser membro Do meu canal Aí Tá? Pra nos estar ajudando Né? Pro crescimento do canal Muito obrigado, tá? Quem puder ser membro Do canal Eu agradeço Também, pessoal Tá bom? Quem puder estar ajudando Aí também Se alguém quiser Mandar algum recebido Aí pra mim É só ir lá Deixar a cartinha Lá no meu No meu Lá nos comentários Lá, tá bom, pessoal? Eu aceito também Tá bom? Se quiser mandar Algum presentinho Aí pro canal Daniela Souza Peixe Eu agradeço também Tá bom, pessoal? Agradeço de coração Aí, tá bom? Muito obrigada Mesmo, viu? Um oito é gratidão A todos Um grande beijo Um grande abraço No coração de todos Tá bom? Então, é isso daí Vou encerrar o vídeo, pessoal Deixa eu ver se eu consigo Chegar bem pertinho Pra vocês ver ela Então, ela está disponível aí Tá bom, pessoal? Então, fui Um grande abraço A todos Tá bom, pessoal? Quem quiser mandar Recebida Com presentinho Pro canal Daniela Souza Peixe Eu aceito, viu, pessoal? De coração mesmo Muito obrigada Obrigada mesmo Então, tchau, pessoal Fui com Deus Até a próxima Se Deus quiser Beijo, beijo, beijo A todos Um grande abraço A todos Todos, todos, todos Fui, pessoal Tô tentando pegar um ângulo aqui, pessoal Calma que eu vou encerrar o vídeo Então, fui, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau